Gente, hoje nós vamos conhecer a ecoterapia, uma terapia com cavalos, viu? Essa é uma terapia que tem ajudado muito no bem-estar e saúde das crianças. A reportagem é do Israel Espíndola. Este é o Samuel, de 7 anos. Ele está na sua segunda sessão de ecoterapia. Uma terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo de crianças com deficiência ou necessidades especiais, como no caso do Samuel, que teve uma infecção cerebral quando tinha um ano e sete meses. E deixou várias sequelas, como explica Camila Cavalli, a mãe de Samuel. Ele perdeu os movimentos de sentar, falar, toda a coordenação motora. E agora ele está com a terapia, está melhorando. Mas ainda tem o lado esquerdo dele, que não tem o movimento, pode ser reparado. A fala está começando novamente, algumas coisas ele consegue falar, outras não. A ecoterapia ou hipoterapia é indicado para vários tratamentos como portadores de síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo, transtorno de déficit de atenção. Em Três Lagoas, uma parceria com a Prefeitura tem proporcionado sessões para as crianças atendidas pelo SUS, como explica a coordenadora da Clínica da Criança, Sônia Satico Morita. São crianças que estão vindo pelo SUS, né? Crianças têm que estar com o pedido do neurologista ou do psiquiatra, tem que estar com o CID correto, G35, F84, ou ter algumas doenças desmiolizantes que a gente fala, que são todos do sistema nervoso central. As crianças têm que estar com esses pedidos, têm que colocar também os documentos necessários, encaminhar para nós. A gente vai fazer essa pequena seleção, se ele estiver apto, nós vamos encaminhar a lista ou para a Secretaria, ou que vai enviar para o Eduardo, que é aqui quem faz as ecoterapias, e ele vai estar aqui fazendo a primeira seleção, porque algumas crianças também não conseguem ser inseridas no projeto. As sessões de ecoterapia podem ser realizadas em grupo, no entanto, é preciso acompanhamento de um profissional. Nesta parceria com a Prefeitura, atende crianças de um ano e meio até 18 anos, todas elas pelo SUS. Na verdade, esse projeto que nós fechamos agora com a Prefeitura, são para crianças que já têm atendimento do SUS, realizados lá pela Clínica da Criança, e crianças de baixa renda. Então, essa avaliação inicial é feita lá na Clínica da Criança, e aí é repassado só o nome da criança para nós, com contato, telefônico, tudo. E aí a gente organiza a avaliação nossa aqui com a nossa equipe. Hoje é composta, eu sou fisioterapeuta, tem mais uma fisioterapeuta e um psicólogo. E aí a gente faz essa avaliação junto da criança para ver as dificuldades que ele tem, tanto parte motora quanto cognitivo, para aí sim a gente trabalhar, fechar um tratamento para ela dentro da ecoterapia. Ainda de acordo com o fisioterapeuta, existem algumas restrições da ecoterapia. Eu falo assim, a ecoterapia abrange todos os diagnósticos. Dentro de alguns diagnósticos tem as contraindicações. No caso, uma paralisia cerebral. Se tiver uma luxação, uma subluxação de quadril, é contraindicado. Contraindicado também alergia à poeira, apelo, pelo contato nosso aqui muito com o animal e a poeira, obesidade, pela conta da sobrecarga com o peso em cima do animal. A gente não coloca. Hidrocefalia, se tiver sem uso da válvula, também é contraindicado. A ecoterapia vem para complementar o tratamento convencional dessas crianças, pois o animal é capaz de passar até 180 estímulos e os resultados são mais que positivos. Aí dentro dos benefícios, o cavalo trabalha no movimento tridimensional. O que é esse movimento? Ele desloca esquerda, direita, para frente e para trás e para cima e para baixo. Então, toda vez que o corpo é deslocado, vai um estímulo para o cérebro para retificar o corpo. Quando você retifica, o cavalo já está deslocando novamente. Dá de 120 a 180 estímulos por minuto. Então, dentro das terapias, é a que mais estimula, é a ecoterapia. A Camila, mãe do Samuel, já notou os benefícios da terapia com os cavalos. O garoto está mais comunicativo e sorridente. Ele ficou muito animado, né? Ele gosta bastante de animais, ele está gostando de vir aqui fazer a terapia. Graças a Deus, está melhorando. Os benefícios não é apenas a mãe do Samuel que tem notado. As crianças que estão realizando as sessões têm obtido resultados positivos. Somente notícias positivas. Elas mandam foto. Hoje mesmo, eu já presenciei. A criança já abraça, beija, sorri mais. E elas também conseguem ter uma postura melhor. Então, muitas coisas melhoram. As mães estão muito contentes com isso.